Fazer uma recarga por débito, tá? Então eu vou inserir o bilhete único aqui Ele leu Eu vou escolher o comum Dois reais Ficar como cartão de débito Aí quanto tá meu saldo hoje Com os dois reais, quanto ele vai ficar? Confirmo Aí ele vai ligar aqui O pinpad Aí esperar um pouquinho, enquanto ele liga a leitora Ó, startou Aí eu insiro o cartão de débito Aí aqui na tela, ó, ele pede a senha Aí eu digito aqui no pinpad A senha, confirmo Aí aqui na tela ele aparece Solicitando autorização Aguarde Aí pede pra tirar o cartão de débito Tirei E agora ele vai fazer a recarga no bilhete único Prontinho, ó Carregou Só tirar o bilhete único E tá feita a recarga